declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência já fez o registro das presenças dos deputados e das deputadas que estão de forma presente nesta reunião. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Os deputados já fizeram o registro da presença, todos? Muito bem. Só auxiliá-lo aí, por favor. Está bem. A presidência... Aqui é de candidatura. O Leleco mesmo pode vir se combinado, não é? É o Leleco, então. É o Leleco. 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 Registram-se as candidaturas dos deputados Cristiano Silveira para presidente e do deputado Leleco Pimentel para vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do regimento interno. Registra-se a presença também da deputada Leportela, membro efetivo desta comissão. Solicito que faça o registro da sua presença, deputada. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Cristiano Silveira para o cargo de presidente. Como votam o deputado Carlos Henrique? Voto sim pela indicação do deputado Cristiano Silveira. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Voto sim, Cristiano Silveira. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Voto sim para presidente, deputado Cristiano da Silveira. Como vota o deputado Ale Portela? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim, presidente. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente desta comissão de assuntos municipais e regionalização, o deputado Cristiano Silveira. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Leleco Pimentel ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Carlos Henrique? Eu voto sim pela indicação do deputado Leleco Pimentel como vice-presidente desta comissão. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim o deputado Leleco para vice-presidente. Como vota a deputada Ale Portela? Voto sim, encaminhamento para o Leleco vice-presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Voto sim, deputado Leleco vice-presidente. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Voto em mim. Voto sim pela vice-presidência da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Leleco Pimentel. declaro empossado como presidente o deputado Cristiano Silveira, a quem passo com muita honra os trabalhos e a direção dessa comissão. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Quero agradecer ao deputado Rodrigo Lopes, deputado Leleco, deputado Carlos Henrique, deputado Ale pela votação e oportunidade de presidir a Comissão de Assuntos Municipais. Também cumprimentar o Leleco, que vai nos ajudar na direção desses trabalhos, como nosso vice-presidente. Na oportunidade, então, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente o deputado Leleco Pimentel. Indago os membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, às quartas-feiras, às 16 horas. Concordamos. Fixado, então, o horário das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 16 horas. Antes de encerrar, eu só gostaria aqui de falar das nossas expectativas, deputado Carlos Henrique. Aqui na comissão, nós vemos no Estado, que é o Estado brasileiro com o maior número de municípios, deputado Ale. E que é um Estado com dimensões de um país, com vários contrastes regionais. Então, a nossa comissão, ela traz esse nome, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. E que aqui, de fato, a gente consiga fazer com que seja esse espaço, para receber as demandas dos municípios, para receber as pautas dos prefeitos, dos agentes públicos municipais. E a gente pensar um projeto mesmo de desenvolvimento para Minas, e que a gente possa subsidiar tanto o governo do Estado, de um lado, sendo propositivo, de outro, fazer umas cobranças, da mesma forma para o governo federal, e que a gente possa fazer com que Minas Gerais, na sua ampla diversidade, receba aí todo o investimento, o carinho, o apoio do poder público, e, claro, também aqui da Assembleia Legislativa. Então, que essa comissão seja mesmo a comissão municipalista da Assembleia. A comissão que se ocupa e se preocupa. A gente sabe que as grandes decisões são tomadas no Congresso Nacional, Palácio do Planalto, aqui, na cidade administrativa, na Assembleia, mas a vida, ela acontece na cidade. É na cidade que os dados, as estatísticas, sejam de problema de desemprego, de violência, de infraestrutura e de ordem social, se materializem em drama humano. Então, uma comissão que seja efetivamente municipalista, ela é fundamental para colaborar com aqueles agentes que atuam, especialmente, que eu chamo, na ponta da lança, que é nas cidades. Então, por isso, eu quero dizer da minha expectativa, do meu entusiasmo, aqui nós teremos espaço para os requerimentos, espaço para as audiências públicas, para as visitas técnicas. Eu acho que aqui vai ser um espaço de muito trabalho. e pelo perfil dos membros que compõem essa comissão, eu fico muito animado. Acho que nós vamos ter um bom entendimento aqui para poder caminhar, né, Carlos Henrique, um bom trabalho para o Legislativo Mineiro. Deputado Leleco. Pela ordem, senhor presidente, eu faço questão de registrar a alegria de poder receber o voto dos deputados aqui presentes, da deputada Alê, que queria até parabenizá-la. Se nós temos na cidade uma relação de gênero onde as mulheres são maioria, a presença da deputada aqui há de ser, então, uma presença gigantesca para representar também esta importante e maioria na parcela da sociedade brasileira. Eu, que já estive diversas vezes nas cadeiras, nas conferências, fazendo referência a esta comissão de assuntos municipais e regionalização para enfrentar problemas graves das cidades brasileiras, a efeito do problema da moradia, do saneamento, o problema da regularização fundiária, o problema da mobilidade urbana, o problema grave que enfrenta as cidades da falta de planejamento. Vejam como o tema do plano diretor urbano tem hoje incidência na vida da capital e nas regiões metropolitanas, são duas. O grande desafio de reconhecer a conurbação que existe entre muitos municípios em Minas Gerais, muitas regiões poderiam ter avançado como regiões metropolitanas, no entanto, a ausência de uma proposta mais efetiva de entender que o problema de saneamento, deputado Carlos Henrique, é um problema regional. Não se pode pensar, a título de exemplo, que ao tratar uma cidade que é topograficamente acima de outras diversas comunidades, se não se trata o esgoto desta cidade, as demais beberão as fezes. E é por isso que é importante o tema da regionalização. Porque os serviços públicos carecem, afinal, de uma política de ajuntamento e de arranjos institucionais que permitam que estas oportunidades de serviço sejam geridas de forma coletiva e que ultrapassem a barreira dos limites dos municípios. Como disse o nosso presidente, Cristiano da Silveira, a importância desta luta municipalista, mas que consiga enxergar por além das montanhas. E Minas Gerais é propício para isto. Para que a gente possa também dar cabo dessa grande tarefa, é importante a participação dos conselhos estaduais. E aqui eu evoco a participação do extinto Conselho de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, onde eu fiz parte durante 13 anos, formulador de políticas públicas, formulador de fiscalização e de também subsídios importantes para que a gente possa dar caminhamento aqui nesta importante comissão. A presença dos deputados, o presidente Adoc, que abre esta sessão e promove a eleição, também da deputada Alê e do nosso querido deputado Rodrigo Lopes, demonstra que é suprapartidária a nossa composição. Mas que todos os assuntos exigirão de nós o efeito de sermos cidadãos e, por dizer que município tem um correlato chamado cidade, não há palavra melhor para dizer que cidadania vem de cidade. Então aqui é uma comissão de assuntos municipais, de assuntos da cidade. Não é das vilanias, daquelas que perdem o respeito pela democracia, porque senão a gente estaria se tratando como vilões. E não somos atores de novela nem de filme. Nós somos atores da cidade. E os atores dos municípios e cidades, eles precisam ter voz e ter vez. Por isso, habitação, saneamento, mobilidade, o planejamento como direito. E poderia até ousar em dizer que o direito à cidade será defendido aqui, sobretudo para os mais pobres. Então, nossa alegria, junto com vocês, de compor aqui esta que é, para mim, a comissão que escolhi para poder defender importantes temas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Consulto os deputados. Deputada Lê. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os colegas da mesa, a todos aqueles que nos acompanham. Ao Leleco, com belíssimas palavras de inspiração em relação ao município. Quero dizer que estou muito feliz de poder compor a comissão. Eu, como operadora do direito, da área de direito urbanístico, escrevo e escrevo muito sobre pertencimento, Leleco, e Cristiano, e Carlos Henrique. Pertencimento como forma de participação, de fomento de participação política. Então, a minha expectativa aqui nessa comissão é essa, que possamos, através de resultados efetivos, resultados concretos, fomentar a participação dos mineiros dentro da política, dentro dos espaços de cidadania, trabalhando principalmente a intersetorialidade entre os municípios. Você citou os conselhos, mas podemos trabalhar aqui inúmeros e inúmeros órgãos de representação e poder dizer e fomentar que, sim, Minas Gerais é participativa, nós estamos numa democracia cada vez mais participativa, a Assembleia é instrumento de participação política hoje. E dizer que essa comissão tem certeza que trabalhará de acordo com eixos de cidade inteligente, iremos fazer, tenho certeza que seremos propositivos para fazer que a maioria, a grande maioria dos municípios de Minas Gerais se tornem cada vez mais cidades inteligentes, inovadoras, perspicazes, por que não, dentro das políticas públicas, discutindo sempre a pauta da regionalização e metropolização também. É importante dizermos que precisamos discutir soluções no transporte público em torno das cidades, principalmente no que tange a região metropolitana de Belo Horizonte, e dizer que, sim, estou animada com os trabalhos, é uma honra fazer parte aqui com essa equipe, que posso dizer que é uma equipe de peso, parlamentares experientes. Citar também e parabenizar o nosso colega Rodrigo Lopes, que escreveu um belíssimo artigo no jornal Tempo sobre municipalidade, e dizer que, como ele fala, Minas Gerais é uma cidade de parâmetros e características intercontinentais. Nós somos muitas em Minas Gerais, e é um orgulho fazer parte disso, é um orgulho saber e conhecer muito do nosso Estado. Eu trabalho há mais de 12 anos com o município, serei aquela parlamentar que passa pelas cidades olhando pelos bueiros, vendo se tem luz acesa, vendo como está a participação, porque nós sabemos e valorizamos que não existe política pública efetiva, vinda do governo federal, vinda da Câmara, do Senado, até mesmo da Assembleia, se não passar pelo município. O município é o que catalisa, o município é quem recebe a política pública e faz a diferença no dia a dia do cidadão. É preciso valorizar essa pauta, e eu tenho certeza, e vejo com muito bom grado o trabalho dos colegas, tenho certeza que essa comissão irá surpreender nos próximos dois anos, com o trabalho do nosso presidente, também cristiano, e é isso. Fico muito feliz, honrada de ser representação feminina aqui nessa comissão. Tenho certeza que darei trabalho para os senhores aqui também, trabalho para todo mundo que quer receber, e trazer resultado de eficiência aqui para o Estado. Muito obrigada. Palavra, deputado Carlos Henrique. Primeiramente, parabenizar o nosso presidente, o deputado Cristiano Silveira, o vice da Eleco, que estarão responsáveis em conduzir os trabalhos dessa comissão, ao lado dos deputados Rodrigo, Lopes, e também da nossa madrinha aqui dessa comissão, Alê Portela, representação feminina, e que certamente com a sua competência vai abrilhantar, e muitos trabalhos dessa comissão, pelo seu conhecimento técnico, tem se preparado, se formou nessa pauta exclusiva do municipalismo, que é uma pauta muito importante, e eu trago aqui uma informação, e ao mesmo tempo a surpresa, que eu fui convidado para ser membro integrante na Unali de assuntos legislativos da Comissão das Cidades, na Unali, como vice-presidente. Isso foi uma coincidência, não foi nada programado. Então, não surgiu esse convite, eu acredito que esse link também com a Unali, por conseguinte, com o próprio governo federal, vai ajudar muito no desenvolvimento, e naquilo que a comissão tem como apresentar à população. É um assunto deveras importantíssimo, mexe com a vida do cidadão, com a cidade, nós devemos estar à frente do tempo, realmente, com boas propostas inovadoras, tecnológicas, como você bem disse, de mobilidade urbana, de saneamento básico, enfim, o assunto é extremamente importante nessa comissão. Então, a sinergia dos membros dessa comissão, a competência de cada um, a experiência que cada um traz na sua vida pública, profissional, acadêmica, certamente vão enriquecer, e muitos trabalhos dessa comissão. Então, conte conosco, presidente, vamos estar aí arregaçando as mangas, você vai dar trabalho para nós? Não, você vai trazer o seu conhecimento, a sua energia, e é o conhecimento e energia de todos nós, você vai trabalhar conosco, nós seremos o trabalho, nós seremos a produção, nós seremos o desenvolvimento que as pessoas tanto esperam, e o resultado que as pessoas também esperam desta comissão. Comissão pujante, estratégica, e que vai, de fato, trazer muitos resultados positivos na vida da sociedade, como um todo. Nós estamos falando de 853 municípios, com muitos problemas, nós estamos falando dessa relação com o próprio órgão que abrange as assembleias legislativas do Brasil inteiro, link com o governo federal. Então, nós precisamos ter uma pauta que, se ela for pujante, quantas gerações de emprego nós vamos oportunizar para as pessoas, quantas soluções nós vamos apresentar para a população, que clama agora, recentemente, presidente, eu não sei se hoje nós vamos ter já alguma demanda específica para poder votar, acredito que não, vamos deixar para a próxima semana. Então, eu sei que cada um aqui vai trazer na nossa semana muitas demandas de trabalho, mas aí eu vou apresentá-las no momento oportuno e reforçando aqui os parabéns a todos os membros dessa comissão. Eu que fiquei quatro anos, todo o meu antigo mandato, dessa última legislatura recente passada, que eu fiquei na mesa diretora. Estou um pouco enferrujado com a comissão, mas vamos voltar aqui com muito trabalho, com muito empenho. Parabéns a todos. Obrigado. Acho que esse é o sentimento, que nós vamos produzir muito aqui. A gente vai concordar, a gente vai discordar, mas eu tenho certeza que, no final das contas, o que interessa, de fato, para a população é que nós vamos ter, está na moda dizer, boas entregas sobre vários aspectos. Então, quero agradecer, dizer que amanhã nós teremos já uma primeira reunião nossa ordinária, se nós tivermos igual matéria que já queiram apresentar para a gente poder apreciar na forma de requerimento, a gente já pode tratar amanhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina...